Sonoristas, sonoristas E agora se acabou A nossa verba Era legal E não podemos resgatar Os nossos líderes Já tão legais E agora se acabou Não, 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 ele não Venceu sim E agora se acaba Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Com Bolsonaro é a cara Da nossa gente Muda Brasil Muda Brasil muda de verdade com Bolsonaro é a cara da nossa gente e agora muda muda Brasil muda bolsonaristas capitais e são mal, são mal são mal, mal, mal são malasistas os bolsonistas eles querem nos matar eles